Hoje nós da Star Online vamos acompanhar um campeonato de arte, mas a tela que esses artistas vão utilizar hoje é um pouco diferente. Quer saber por quê? Eu demorei oito meses para fazer o primeiro desenho. Eu acho que uns três meses, para sair perfeito do jeito que eu queria. Cerca de seis meses, isso treinando muito a parte de vaporização do leite. Depois de três meses eu comecei a desenhar. Demorei em torno de dois a três meses, para fazer um bom desenho. Eu até demorei bastante, mas hoje em dia, se eu aprender a vaporizar hoje, daqui uma semana você está conseguindo fazer algum desenho, pelo menos com o coração. Mas é questão de treino. É uma parte de barista que eu adoro muito, que é a parte de fazer late-arte. Que é a arte de fazer desenhos com leite, vertendo sobre o café. Primeiramente eu tive um curso de late-arte, onde eu aprendi bastante sobre leite, mas eu aprendi mesmo a desenhar tentando. Olhando no YouTube, vendo revista também, que ensina a desenhar no café. E aí é na raça, você vai desenhando, tentando, tentando. Quando eu comecei, a única coisa que a gente conseguia fazer era um coração, uma roseta, que já era bem difícil. Então, nesse tempo eu fui aprendendo junto. No campeonato de late-arte, o que a gente busca, na verdade, é avaliar a criatividade e a técnica do barista em manipular o leite. Então, como ele vaporiza o leite, como ele transforma um simples café, com o leite, numa obra de arte. Ele precisa fazer um desenho que tenha simetria e que ele tenha que usar muita criatividade e muita técnica na hora de manipular o leite na xícara de café. O desenho mais difícil que eu já fiz foi um índio. Eu acho que foi o desenho do campeonato passado, que foi o dragão, que eu não consegui finalizar ele na apresentação. Até hoje, o que eu mais acho difícil é a roseta, que é esse desenho aqui. Ele precisa de muita técnica e muita leveza na mão para se conseguir dar os traços corretos. A Cisnei, a Fênix. Em termos de dificuldade, eu não sei, mas o que eu mais gostei foi o pavão. O mais difícil para mim é a Fênix, que é o que eu fiz hoje no campeonato. A vencedora do campeonato foi Graciele Rodrigues. Tiago Aparecido Sabino levou o segundo lugar. E Eric Brito, o terceiro. E você desenha para todos os clientes? Todos os clientes. Lá é obrigação na cafeteria, todos os cafés com desenho. Quando tem muito movimento, não dá, mas geralmente eu gosto de desenhar. Eu sempre procuro estar fazendo desenho, que é a minha paixão. Quando pedem caputino ou late-arte, a gente manda com desenho o café. Às vezes eu escrevo o nome do cliente quando é aniversário dele, eu escrevo parabéns. Para todos. É o que a gente mais gosta de fazer, porque a gente quer encantar o cliente. E aí E aí E aí E aí